Oi galera, aqui na Casa Tijol, abóbora em cima do teado o teado da varanda virou a parreira de abóbora ali só encostado uma na outra, solta muito quente, dá muita claridade não sei se vai dar pra focar, tem duas abóboras galera, uma pertinha da outra tá dando aí o 20cm de uma abóbora da outra bem ali, não sei se foca bem, porque solta muito quente, a claridade é muito forte a abóbora subiu no teado da varanda aí como é que tá a abóbora, desse lado aqui, pertinho uma da outra, tem duas tem duas, ali tem mais galera, olha lá, o outro lado da varanda não sei se vai dar pra mostrar, porque tem muita folha a rama tá muito verde, aí dá pra vocês verem bastante rama e a abóbora desse lado, eu acho que não vou conseguir mostrar, porque tem muita folha mas tem uma ali bem beiradinha vou ver isso aqui, tem uma abóbora aqui também, desse lado aí ó, em cima do teado aqui galera, tá cheio de abóbora, virou o teado da varanda, virou parreira de abóbora aí ó, isso aqui é a casa do tijol tem muita plantação aqui ó, tem muita abóbora, só que não dá pra focar bem galera, porque tá no meio das folhas mas total, deu pra ver que tem quatro abóbora aqui tem duas pertinho da outra, uma separada ali, tem outra lá em cima então é isso aí galera aqui é o terreirinho do tijão, a gramadinha olha aí, olha o tijão aí ó, nós vamos mostrar os quiabos ali também, vamos lá tijão vamos mostrar os quiabos do tijão ali vamos mostrar esse aqui primeiro vamos mostrar aqui primeiro esse quiabo que o tijão plantou aqui galera, tem bastante planta diz que gaia não pega, prova pra galera aí ó aqui galera ó nós mostrou no outro vídeo lá o quiabo seco, que te deixou pra semente aí ó molinho esse quiabo aqui tá bem molinho ainda galera, é uma qualidade de quiabo diferente eu acho que é o quiabo mais antigo que o pessoal plantava é desses olha a bastante aí ó novinho e daí é muito a ponta do quiabo é meio roxa galera, vocês percebem aí ó a ponta dele é que é meio roxo, vermelhado a foia também, o talo dele é roxo é um quiabo diferente três quiabos fazem um guisado aí tá vendo como é que tem bastante? é tudo novinho esse quiabo ele rende muito, porque ele é grosso ele engrossa e fica comprido galera ó então tem bastante ó aí tô pegando ó ó e aí galera vocês podem ver aí que não mata a gente não tem dinheiro mas a fartura é em grande e abastança vou mostrar aquele outro lá vamos tá mostrando ali as galinhas primeirinhas aí tá mostrando um outro quiabo que vocês estão vendo aí ó pronto aí prova pra vocês que é que a galinha que quebrou desses pés foi plantado aí essas galinhas olha como tá lotado isso aqui é a galinha que plantou não é? é a galinha que plantou é a galinha que plantou é a galinha que plantou então vem cá e conta a história pra galera vem aqui conta aí pai isso aí pegou foi uma galinha mesmo que você plantou? foi a galinha ó a prova lá então conta como é que você fez aqui o quiabo tinha mais de 30 galinha quebrou um gás pesado e eu lá ia plantar ele o Dutti falou que não ia pegar eu plantei pegou e já tá dando mostra pra vocês verem tudo aqui é abençoado de Deus então é esse Dutti aí que falou contando história que não pegava é o original aqui falou que não pegava porque nunca tinha visto relato nenhum história nenhuma mas tudo que eu planto Deus prospera tudo que eu planto Deus dá com Deus dá com abundância então é isso aí galera aqui ó Tijão tá falando que esse pé de quiabo aqui foi uma gaia daquele outro lá olha lá a prova lá a prova tá aí ó aonde tá a ponta onde era a gaia mexe aqui ó vendo? esse gaio aqui diz ele que esse ele plantou esse gaio grosso aí ele brotou e tá produzindo aonde foi quebrada a gaia e lascou ela aí ó e tirou desse aqui ó a prova aí ó esse pé esse pé bem mais antigo ele lascou galera ele tá falando que quebrou aqui ó então é isso aí galera aí ó o pé aí dá dois quilos perto de quiabo ele tá com mais de ano que tá dando ele tá dois anos dando são quiabo muito velho já ó aí ele pegou gaia daqui plantou lá e pegou nós vamos mostrar um outro pé ali galera ali embaixo ali ó quiabo de 40 até 5 vamos medir ali passa por onde vamos fazer a volta ali nós vamos mostrar um outro pé ali aí galera como vocês podem ver a bastança em bananas aí ó banana maçã banana prata tudo grande e a bastança aí olha aqui ó vamos aqui mostrar o quiabão do dute também vê se agrada a vocês aí o quiabão do dute esse é o quiabão branco aí ó é já o nulo platô mas aqui dute tá falando que é dele mas tijão tijão respondeu ali galera que não é de dute nada não ó dute já contando mentira contando história é só pra tirar uma onda com o quiabão do jovelho aí ó dute já tá pegando o quiabo e falando que o quiabo é dele mas tijão mas é que o quiabo de dute fica envergado pra baixo assim não tijão tijão falou que o quiabo é dele não é de dute nada não que dute já tá contando história galera dute tem uma forma danada aqui de contar história mas aqui dute me fala e prova né aqui mostra aqui mostra o quiabão do dute aqui ó aí ó aqui é branco meio metro pra quem não conhece o quiabo cresce muito galera você vê o pé dele a grossura que tá aqui ó se ele tá dando aqui galera mais ou menos de grossura tá dando uns 10 centímetros de espessura aqui no pé bem perto do chão ele dá aqui tranquilamente 10 centímetros de grossura de espessura aqui ó no pé do chão então ele dá tipo uma árvore é quiabo de árvore ele é como se fosse uma árvore então ele dá muito galho olha pra vocês verem ó muito galho galera que ele dá todos os produtos ó então é um quiabo que dá árvore ele tá alto ó ele tá um pouco tombado mas se ele se inclinar ele quer ficar bem em pé ele tá dando uns 3 metros e meio de altura ele tá só em fase inicial de produção ele tá tombado se levantar ele quer ficar bem em pézinho galera ele atinge aí uns 3 metros ou mais de altura e dá gaia demais aí dá muita galho 3 metros e já dá aí ó então é isso aí galera aí ó aqui tem bananeira muita banana que é como diz aqui é chaca galera aqui é um terreno que tem muita de tudo tudo quanto é planta tem aqui então é isso aí tem hortaliça pra tudo que é lado aí então é isso aí galera vou finalizar esse vídeo peço a galera que dá o joinha dá o like fortalecer o canal do Zé Serrador um abraço aí do Zé Serrador